Cine Mococca apresenta Capitã Marvel Carol Danvers é uma ex-gerente da Força Aérea Norte-Americana que sem se lembrar de sua vida na Terra é recrutada pelos Kree para fazer parte de um exército de elite Inimiga declarada dos Skrurl, ela acaba voltando ao seu planeta de origem para impedir uma invasão dos Metaformos e assim vai acabar descobrindo a verdade sobre si com a ajuda do agente Nick e da gata Goose Gênero Ação, Fantasia e Ficção Científica Censura 12 Anos O que você realmente é Eu acho que eu tive uma vida aqui O que você está me dizendo? Você está chegando um longo caminho Mas você não é tão forte como você acha Essa guerra é apenas o começo Eu não vou lutar com a sua guerra Eu vou terminar E atenção mais cedo Às 18 horas Tem o sucesso A caminho de casa Parece que ela gostou muito de você Vai verão sinal de que ela devia morar comigo Oi mãe Eu acho que eu vou chamar ela de Bela Nós brincávamos de bola e brincávamos de não come o sapato Não come o sapato Esse era o preferido dele Bela É só neve Eu tinha uma família ótima e um lugar para chamar de casa Esquilo, esquilo, esquilo Eu estava perdida Uma cadelinha Parece que precisa de ajuda E bem longe de casa Qual o seu nome? Sophie? Sage? Bela Bela? Muito bem Bela Bela Agra Bela Agra Bela Agra A gente A Bela A A A A B Por A